Olá, pessoal! Hoje estamos com mais um vídeo. Pessoal, que tal você fazer o seu próprio esmalte da cor que você quiser na sua casa? Bem legal, né? É isso que vamos dar para dentro do tutorial de hoje. Mas antes, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Então, gente, nós vamos precisar, para fazer o esmalte caseiro, um recipiente, base líquida incolor, eu vou usar essa daqui. E também vamos precisar de sombra, da cor de sua preferência. E alguma que você não use mais, porque a gente vai ter que raspar ela. O primeiro passo é você raspar a sua sombra. Eu estou usando essa roxa, mas você também pode fazer como eu vou fazer, misturinhas de cores parecidas. Eu peguei um tom de roxo, depois eu peguei um tom mais escuro de rosa e por aí vai. Pode usar a cor que você quiser. E agora que eu já raspei a sombra, eu vou triturar ela, para ela ficar bem amassadinha, só com o pozinho, porque senão o esmalte fica empelotado. Então essa parte é bem importante. E agora que eu já triturei bem a sombra, eu vou colocar a base aos pouquinhos. Lembrando que, quanto mais base você colocar, mais líquido vai ficar o seu esmalte. Então o que você faz? Não pode colocar muito, para ele não ficar muito líquido, mas também não precisa colocar pouco. Porque se colocar pouco, ele vai ficar tipo muito, como eu posso dizer, vai ficar só uma massa. E aí o esmalte vai ficar todo irregular e empelotado. Então põe um meio termo. Põe até ficar com textura de esmalte. E agora que eu já coloquei a base necessária e chegou no ponto certo, eu vou simplesmente usar o pincelzinho da própria base e vou passar na minha unha. E agora eu vou repetir o mesmo processo com outra cor de sombra, no caso o azul. Olha, eu estou fazendo no pires porque eu não quis gastar a base toda só com uma cor de sombra. Mas se você quiser, é só você colocar a sombra dentro da própria base, dentro do próprio potinho e misturar com palitinho. Só que desse jeito você só vai ter, você vai conseguir usar a base para fazer somente uma cor. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para não fazer as novidades do canal da Jujibita. E pessoal, os beijos desse vídeo vão para Bruna Borela, Rafaela Perdigão, Sara Lívia, Natália Lousada, Ana Júlia Dário, Mariana Matheus e Sabrina Blog. Beijo para todos vocês e para todos que assistem o canal da Jujibita. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.